Olha aqui neste dia, neste dia de sábado o nosso amigo Faria, o nosso amigo Faria está a ser despedido com muitas soldades, muitas soldades, mas ele diz que em breve voltará em breve para a quarta série, esta foi a terceira, oh Faria, e já estamos aqui às oito e meia da manhã, já estamos aqui no cabo da praia, viemos buscar aqui mais umas telhas, mais material para a obra, aqui no cabo da praia, oh Faria, assim é que eu gosto de te ver, é, gosto de me vir a trabalhar, é, caramba, a coisa vai Faria, olha a telha que já acordei hoje, oh pá, fizeste bem, tu agora vais descansar durante uns meses, é, na parte da manhã, tão ali da manhã, viemos aqui um bocadinho trabalhar, mas agora, agora perto do meio dia, a gente vai se preparar para passar aqui um belíssimo dia em casa dos nossos amigos, vamos ver então como é que foi, como é que foi este dia, virando aqui para a canada das calças, e hoje é quinta-feira, feriado, dia 3 de junho, 2021, e neste momento são uma hora e meia da tarde, e vamos aqui a caminho de casa do nosso amigo Luís Ribeiro, o carpinteiro, e, ah, que nos convidou para virmos almoçar a sua casa, e, ah, estamos, estamos chegando, quinta-feira, o nosso amigo Faria está aqui com, ah, com a câmara, e, ah, e depois vamos dar mais um passeio, quando a gente sair agora do Luís Ribeiro, depois do almoço, vamos dar um passeio até aos biscoitos, vamos à quinta do Laranjo, depois vamos fazer uma visita ao porto dos biscoitos, a, 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 a Andréia, e ver aquela malta, e, e, isso também se a gente vir o Rui Nogueira, a gente também fala com ele, comprar umas bolachinhas, não é? Exato, e depois, ah, à noite, já temos também um jantar, em casa do nosso amigo, ah, Lionel, e da sua esposa, Flumena, 9 estrelas, também vamos lá jantar, e, assim, a quinta-feira, já está preenchida, amanhã, sexta-feira, ah, iremos ter outros programas, que depois vamos divulgar, a gente temos sempre aqui com amigos à nossa volta, os anjos estão sobrevoando junto a nós, com paz, amor e alegria, e é isso que se pretende, e agora estou aqui chegando. E alegria rima com Faria. É, e o nosso amigo Faria está sempre aqui contente, e agora estou chegando mesmo aqui à casa do nosso amigo Luís, que, olha, já cheira a churrasco. É verdade? Já cheira a churrasco, o Luís já está a fazer a fogueira, de certeza absoluta. É pá, cheira a mesmo bem. É, está, olha, o fumo já a lesa, o Luís está a lhe dar tudo por tudo, e a gente também daqui a bocadinho vamos lhe dar tudo por tudo. E assim, pá, e assim amigos, nesta, nesta terceira, nesta terceira etapa, o Faria vem aqui por etapas. Terceira novela. Terceira novela, diz ele, aqui na Ilha Terceira, e tem sido sempre bem recebido e bem-vindo, é, não é, não é, Faria? Terceira, é, o Sol da Terceira são espetaculares. Por isso é que o Faria... Por isso é que eu volto. Por isso é que o Faria volta e, e quando está... E também estou bem acompanhado para um grande amigo. E quando está aqui o Padminho, o Faria sente-se jovem, está, sente-se leve. Sinto-me em casa. Sinto-se em casa, está porreira, a gente faz as nossas graças, a gente ri, a gente brinca, a gente fazemos as nossas peripécias. E o tempo passa rápido. E o tempo passa, mas fica restado, fica restado para sempre, através dos nossos vídeos que tivemos juntos, que fizemos coisas. O pior foi teres-me apanhado ontem, não, no trabalho, a dormir. Pois é, mas já foste perdoado, pá. Dias não são dias, também estavas cansado, deitaste às quatro da manhã. Está bem, obrigado. No dia anterior. Peço desculpa. E, então, estavas ali a dormir, então, com um sono profundo. E eu a julgar, faria que estavas em cima do teto a meter telha, mas afinal... Falhei, falhei, falhei. Falhaste. Peço desculpo. Não, mas Deus está connosco. Não acontece para a próxima. Bem, amigos, e vamos agora ver aqui o nosso amigo Luís. Olha cá. Olha, a gente vinha a entrar, Luís ali no portão, e disse, já está a cheirar as ruas. Eu até percebi que vocês estavam, era a fazer a preparação do ralei? Não. A gente... Após, às dez da manhã já estavam... Já estavam aí. A gente não tem tempo para tudo, pá. A coisa vai, a coisa vai. A galinha, pá. O nosso amigo Luís... A galinha, sem a frango, então. O nosso amigo Luís já está aqui, ela trabalha todos os dias como um leal, mas... É até de cozinheiros. Mas ela hoje está de cozinheiros. Não trouxeste duas batatinhas nas casas? Não. Com sardinhas aí, não? Não, sardinhas ainda sobrou oito latas, ainda tem oito. Vamos, vamos, vamos. Ai, tal soneira que tu tu és, oh, como é tu estuas? Não, tu estavas já dormindo e tu estavas com uma preguiça medonha. Estavas com uma preguiçazinha medonha, hein? É um tal de... Lá guiar, hein? Tu estavas lá guiar, hein? O nosso amigo Luís já está aqui preparando aqui um belíssimo churrasco, tem inhames, tem favas. Enfim, neste momento são hora e meia da tarde, uma tarde de verão aqui na Ilha Terceira. O pãozinho fresco, vinho, um belo churrasco, os inhames, favinhas aqui com cebola, massa de melaguete. Isso é um espetáculo, isso é um espetáculo. O que é que a gente quer melhor? Entre amigos, em amizade, em paz e sossego, isso é que consola. E aqui, caros amigos, estou eu aqui com a minha amiga antiga, Andagal Luís, a Liliana e o meu amigo Luís Rebeco, que são muitos e muitos anos já de amizade que a gente leva. E naqueles tempos antigos, muitas vezes comia em casa da Liliana, vinha de trabalhinho, chegava à noitinha à casa e aí, às nove, dez horas da noite, eles recebiam-me sempre. Umas horas e meia-noite, muitas vezes. Portanto, estão aqui dois grandes amigos. Mas também comeram muitas vezes a tua casa. Hã? Também comeram muitas vezes a tua casa. A gente se chamava sem convite. Eles comeram a minha casa duas vezes e eu comia em casa deles mil vezes. Portanto, a coisa ficou mais equilibrada. E aí, era nos tempos que a gente jogava no Super Mario e a gente passava aqui muitas horas. Esqueci aí daqui, às duas da manhã. Enfim, ficam as recordações aos melhores tempos de passado. Costuma-se dizer que os melhores tempos vão-se passando. E então, aqui neste dia, quinta-feira, 3 de junho, esses nossos amigos resolveram convidar a mim e o meu amigo Faria para virmos cá e cá a mesa já está posta e estamos aqui com eles com muita amizade, muito carinho e fica restado para todo o sempre, daqui a 50 anos, os netos aqui da Liane e do Faria e do Luís vão ver a gente aqui. O passado é o passado e o presente fica restado. Caros amigos, muito obrigado. Saudações amigas, um olá para todos, vamos às cantigas das festas e botos. Das festas e botos e das rumarias, um olá para todos, manéis e marias. Manéis e marias, nestes arraiais, e pelas rumarias, nunca são demais, nunca são demais. É o que eu vos digo, nestes arraiais, a cantar comigo. Olá portugueses, olá tudo bem, são muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio, estamos todos bem, não haja receio. Alegra-se a dança, alegra-se o baile, toda a gente dança, de linsinho ao chalhe. De linsinho ao chalhe, chinelas tamancas, vai puxando o baile, mãozinhas nas ancas. Mãozinhas nas ancas, vai fechando a roda, batendo as tamancas, porque está na moda. Porque está na moda, só entra quem possa, entra e fecha a roda, porque é festa nossa. Olá portugueses, olá tudo bem, são muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio, estamos todos bem, não haja receio. Olá portugueses, olá tudo bem, são muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio, estamos todos bem, não haja receio. Olá portugueses, olá tudo bem, são muitas as vezes que a gente aqui vem. Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio, estamos todos bem, não haja receio. E agora para terminar aqui o dia, vamos jantar a casa do nosso amigo Lionel da Açora 9 Estrelas, da Flumena. Para terminar aqui este dia feriado, 3 de junho. E vamos jantar aqui em casa do nosso amigo. A gente está aqui nos lajes, ok, um abraço, obrigado a todos. E é assim caros amigos, estamos aqui. Olha eles, olha eles. E abraçar os amigos. Já viram como é? É o que a gente mais gosta. Muito bem. A gente somos recebidos com cantigas pelo meu amigo Lionel e pela minha partner, a cantadeira que vocês tanto apreciam, que canta comigo aquelas lindas canções românticas e também de apreciação à nossa querida terceira. E agora, neste dia, fica restado para sempre, caros amigos, neste dia feriado, vamos terminar o dia em grande, aqui também com esses nossos amigos, degustando uma, espero, uma belíssima refeição, que o Lionel é um grande cozinheiro. E a nação. E a sua esposa, é a sua ajudante. É sempre ele, sempre ele. Mas dessa vez quem é que cozinhou? Os dois. Olha, então foi os dois. E está ali o nosso amigo Faria, e a gente vai entrar aqui para fazer um bocadinho de companhia aqui a eles, que eles nos convidaram. É assim. E assim se passa, mais um bocadinho aqui da Ilha Terceira, com o nosso amigo Faria, com amigos. E na graça de Deus, a coisa vai, a coisa vai. Que a gente está sempre convidado. O Lionel, que a gente está sempre convidado para tal coisa da gente. Estou convidado para fazer jantares. Olha, Lionel, em toca a dizer... É o que mais gosta, é fazer jantares. Olha, Lionel, em toca a dizer que não foste a espaciar nada, só para preparar o jantar, para mim e para o Faria. Claro. É, para já ver, isto é da miga, é da miga. E eu... Isto é que é qualidade de vida. Mas, portanto, tinha dado para mais alguma coisa, mas a filma diz, não, não, a casa tem que estar bem assiada, o jantar tem que ser perfeito, se eu não ficar bom, tu repetes. É, é pá... Ah, então, não, 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 não. Não, 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 não. Deus é mal de seis franceses, alegria, amor e paz, com bondade nos condos, das horas boas e mais, Quando estamos sós na vida Sem amor, sem um amigo Quantas coisas correm mal Deus está sempre contigo Obrigado ao Senhor Pelo amor que sabes dar Só tem Deus que tem amor Só tem Deus que sabe amar Obrigado ao Senhor Pelo amor que sabes dar Só tem Deus que tem amor Só tem Deus que sabe amar Obrigado ao Senhor Pelo amor que sabes dar Só tem Deus que tem amor Só tem Deus que sabe amar Pelo amor que sabes dar 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 Quando estamos sós na vida Sem amor, sem Deus Em nossas trânsito luz Alegria, amor e paz Como o nave nos produz Nas horas boas e más Quando estamos sós na vida Sem amor, sem um amigo Quando as coisas correm mal Deus está sempre contigo Todo o amor que vem de Deus Nós devemos aceitar Coisas lindas que Ele fez Nós devemos respeitar Quem tem Deus dentro de si Encontrou o caminho certo Deus está perto de ti Deus é sempre o céu aberto Obrigado ao Senhor Pelo amor que sabes dar Só tem Deus que tem amor Só tem Deus que sabe amar Obrigado ao Senhor Pelo amor que sabes dar Só tem Deus que tem amor Só tem Deus que sabe amar Bem, e foi assim, foi assim, caros amigos Mais um dia belíssimo aqui Que o nosso amigo Faria passou aqui na Ilha Terceira Sempre com bastantes amigos E quem está perto de mim está com Deus Deus Todo-Poderoso, nosso amigo e bondoso Pai dos céus que nos abençoa E que nos dá saúde Se nós confiarmos nele E no seu amado Filho Jesus Temos sempre tudo Amigos por todo o mundo Um grande abraço Um grande abraço Muita saúde para todos E cá vos esperamos na nossa Ilha Terceira Fiquem bem Fiquem na graça de Deus Para ti, ó imigrante E vives longe, distante Da tua pátria primeira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade De este amigo da terceira Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade De este amigo da terceira Percebe Profe utveck Percebe o